Olá pessoal, estamos em um vídeo meio tutorial aqui do canal, é que o inscrito falou que não está conseguindo colocar em terceira pessoa no jogo Boob Mobile, tá? E eu vou estar ensinando nesse vídeo para vocês aí, vocês que tem dificuldade, então vamos entrar aqui no jogo. Se vocês tiverem outras dúvidas aí, deixem um comentário certo que eu estou aí ajudando vocês com o maior prazer. Beleza, vamos lá. É aqui pessoal, vou mostrar mais ou menos como funciona para vocês. Aqui em cima, iniciar jogo, e aqui praticamente tem os mapas, né? Como vocês podem ver ali, nas opções ali em cima tem em terceira pessoa e em primeira pessoa. Eu acho que o rapaz devia estar aqui em primeira pessoa, já vendo? Basta vocês colocar aqui em terceira pessoa. Escolher o mapa aqui, e clicar em OK. Sei que é fácil pessoal, mas tem pessoas que tem dificuldade de estar achando. Então aqui ó, primeira pessoa e terceira pessoa. Acesse que ele cair em OK. E iniciar o jogo ali em cima, certo? O vídeo foi bem rapidinho, mas para especificar essa situação que o rapaz não estava conseguindo ver. Qualquer dúvida, deixe no comentário aí. Falou, até o próximo vídeo.